Música 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 Todo mundo viu aí né, Luana no ar na roada Jogito também né Todo mundo viu Música Já foi mano, bagulho é tudo Já foi Vamos lá Vamos lá Final Final seguinte São três entradas Três entradas É final hein É final hein DJ Não sei, acho que foi famoso Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?